Você sabia que os narcisistas fariam qualquer coisa para fazer você acreditar que eles são poderosos, perfeitos e sem fraquezas? Pois é, no entanto, a realidade deles é muito diferente. E se eu te dissesse que eles estão escondendo de você pelo menos cinco pontos fracos? Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou revelar a você cinco fraquezas que todos os narcisistas têm, mas que eles não querem que você conheça. Fala, sobrevivente! Eu sou o Ronald Lima, esse aqui é o meu canal e ele pode ser seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. E se você tiver qualquer dúvida, se vale a pena ou não se inscrever por aqui, eu te convido a assistir a uns dois ou três vídeos nesse canal sobre narcisismo. Daí você decide se vale a pena ou não, beleza? Então, bora pro vídeo! Um narcisista gostaria que você acreditasse que eles são todo poderosos, são perfeitos, não têm fraqueza, mas a realidade deles é completamente diferente daquelas que eles querem que você acredite. Sim, os narcisistas escondem e suprimem os seus próprios sentimentos o tempo todo. Toda a sua vida é um engano, na verdade, uma máscara que eles usam pra poder esconder o seu verdadeiro eu, o seu false self. E aqui estão cinco fraquezas que todos os narcisistas têm, mas que eles não querem que você saiba. A fraqueza número um, a primeira delas, é a falta de autorreflexão. Sim, veja só, nós sabemos que para amadurecer, nós devemos aceitar os defeitos e falhas que todos nós temos, porque levar em conta todas essas fraquezas e erros acabará por nos ajudar a crescer, não é verdade? Mas o que acontece quando se trata de um narcisista? Bom, tudo o que há de errado em suas vidas é culpa da outra pessoa. Eles nunca podem cometer erros e, como resultado, eles permanecem presos em um ciclo interminável de vitimização. Eles querem ser vistos como especiais, perfeitos, mas na verdade e na prática são vítimas de seus próprios atos. Eles nunca amadurecem emocionalmente porque eles nunca aprendem com seus erros. O que se deve ao fato de nunca identificarem, assumirem os seus erros. Falta crescimento em suas vidas. Por isso, se você deixar um narcisista, você largar ele assim, e você voltar depois de 10 anos, você vai encontrar ele no mesmo estado psicológico que você o deixou há 10 anos. Isso é certeza. Então essa incapacidade de olhar para dentro de si e reconhecer os seus próprios defeitos é uma das grandes fraquezas de um narcisista. Sem a autoreflexão, eles não conseguem evoluir emocionalmente, permanecendo estagnados em suas próprias falhas e nos seus padrões tóxicos. Isso os impede de desenvolver relações saudáveis, porque eles estão sempre projetando seus problemas nos outros. No fim, o que eles mais temem, que é serem vistos como imperfeitos, é o que os mantém presos à sua própria armadilha. Enquanto os outros evoluem, o narcisista permanece ali sempre o mesmo, perpetuando as suas próprias limitações. Pois é. Número dois, eles não sabem trabalhar em equipe e só querem, na verdade, competir. O narcisista é extremamente egocêntrico, sempre focado em si mesmo e em seu próprio bem-estar. E isso se torna especialmente perigoso em ambientes onde o trabalho em equipe é fundamental para o progresso, porque não é possível avançar se a pessoa não aceita ajuda e só pensa em si, não é verdade? Então veja só, vamos imaginar uma situação em que dois pais eles estão tentando criar os filhos juntos, dividindo as responsabilidades. Aí veja bem, o papel do narcisista aqui é o de buscar apenas o favoritismo da criança, querendo ser o pai legal ou a mãe legal. O objetivo não é o bem-estar da criança, mas sim fazer com que ela o coloque num pedestal, reforçando o ego dele. Esse comportamento acaba prejudicando a educação da criança, pois o pai narcisista ou a mãe não se preocupa com disciplina ou com os impactos de sua falta. Ele não está interessado no desenvolvimento emocional saudável dos filhos, nem no trauma que esse comportamento pode causar. Entende? Na dinâmica de coparentalidade, pais divorciados, separados, que não vivem juntos, o narcisista fará de tudo para te superar e te fazer parecer o louco da situação. As crianças podem acabar se aproximando mais do narcisista, afastando-se de você, acreditando que você é o pai ou a mãe ruim. Com o narcisista é assim, gente. Infelizmente tudo vira uma competição. Não há espaço para cooperação, pois isso exigiria que o narcisista considerasse as necessidades do outro. Algo que ele naturalmente é incapaz de fazer. Para ele as suas próprias necessidades é que importam. Aí, veja bem, ao transformar tudo em uma competição, o narcisista demonstra uma enorme fraqueza. A sua incapacidade de colaborar o impede de formar relações saudáveis e produtivas. Eles não conseguem ver o valor da cooperação, pois para eles isso significaria abrir mão do controle ou reconhecer a importância da outra pessoa. Esse comportamento destrói parcerias, famílias, ambientes de trabalho, já que eles sempre estão focados ali em se destacar, se destacar especialmente às custas dos outros. Infelizmente, no fim das contas, ao tentar ser o melhor e competir constantemente, o narcisista vai ficando isolado, acumulando inimigos ao invés de aliados, prejudicando todos ao seu redor, inclusive a si mesmo. Número três, eles estão constantemente entediados e seus hobbies duram pouco. Pois é, os narcisistas estão profundamente desconectados de si mesmos, o que torna mais difícil para ele experimentarem sentimentos de satisfação e gratidão. Ora, por quê? Veja bem, porque estar satisfeito é mais uma condição emocional do que algo que dependa de bens materiais para se sentir satisfeito. A satisfação, na verdade, não está ligada à situação financeira. É claro que a qualidade e a quantidade de coisas podem contribuir para um determinado nível de felicidade, mas a realização pessoal, ela está mais relacionada com quem você é, o que você deseja da vida, como você define essas coisas. No entanto, para um narcisista, nada é suficiente. Por isso, os seus interesses, eles ficam mudando constantemente. Basicamente, eles não têm interesse genuíno em nada. É como se eles estivessem tentando preencher um vazio, um vazio, um buraco interior com coisas superficiais. E aí, eles mudam de hobby com frequência, troca de parceiros regularmente, acumulam carros e casas, sem realmente entender o que é que eles estão buscando. Eles se sentem insatisfeitos com o que têm, porque eles não entendem o que significa estar realizado, e eles estão desconectados de sua própria essência. Entende? E, além disso, os narcisistas buscam uma sensação intensa de euforia, o tempo todo, semelhante àquela pessoa que é viciada em usar uma substância tóxica. E esse é exatamente o mesmo sentimento de prazer que surge toda vez que eles compram um carro, uma nova casa, ou quando eles começam um novo relacionamento. Eles estão com essa nova pessoa e eles precisam convencê-la, persuadi-la, cortejá-la, fazê-la se apaixonar por eles, e esse ciclo, ele é superficial. Insano também, né? O que impede que o narcisista viva em paz consigo mesmo. Essa busca incensante por novidades, euforia, a busca daquela próxima onda de satisfação, de excitação, é uma fraqueza que mantém o narcisista preso em um ciclo de vazio e insatisfação. Essa falta de profundidade revela uma desconexão profunda com as suas próprias emoções e necessidades reais. Enquanto tentam preencher esse vazio com coisas superficiais, com novos hobbies ou relacionamentos, eles acabam ficando ainda mais frustrados e vazios. No fundo, aquilo que eles temem muito, que é enfrentar o que realmente são, é o que os impede de encontrar satisfação genuína e duradoura. Tá certo? Olha só, sobrevivente, se você está gostando do vídeo até aqui, eu só te peço encarecidamente que você deixe o seu like aí, por favor. Ele é o pagamento vital do YouTube. Eu entrego pra você esse conteúdo e você me recompensa com o seu like. É grátis e me ajuda demais a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Combinado? Posso contar com você? Então vamos lá, vamos continuar. Número 4. O medo de ficarem envergonhados os faz obcecados com a sua imagem pública, com a sua fachada. Pois é. Embora os narcisistas muitas vezes pareçam não sentir vergonha de nada, pareçam, a verdade é que eles têm uma vergonha profunda de quem eles realmente são. Eles fazem de tudo pra evitar esse sentimento, gente. E qualquer situação que desencadeie isso, pode provocar uma explosão de raiva neles. Por isso é importante ter cuidado ao lidar, ao interagir com eles, pois até uma simples observação, um comentário simples, pode despertar uma ocorrência desproporcional. Invocaria um monstro, um monstro narcisista, revelando o que eles realmente são, né? Inseguros. Eles vivem em um ciclo constante de fuga da humilhação, enquanto alimentam a sua vergonha. Uma das maneiras de fazer isso é manter uma fachada impecável, tentando parecer excelente, amável, amigável, gentil, atencioso, maravilhoso, superior, de uma classe superior, enfim. Eles farão qualquer coisa pra serem vistos, notados como dignos de reconhecimento e superiores a todos. O processo de manutenção dessa fachada exige muita energia, pois eles se esforçam continuamente pra poder esconder quem eles realmente são e se esforçam muito também pra poder evitar que os outros descubram suas fraquezas. Infelizmente, no processo de manter essa imagem, eles sacrificam os seus entes queridos. Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor, pais narcisistas que estão preocupados com a sua imagem pública, eles usarão seus filhos e o seu cônjuge também como troféus pra exibí-los em público e obter aprovação ou elogio através deles, sem se importarem com o impacto emocional que essa objetificação pode acarretar nos filhos ou no casamento. Isso deixa claro como os narcisistas veem a pessoa à sua volta como meros objetos, uma característica que se torna ainda mais evidente quando eles estão desesperados pra poder manter a sua fachada e evitar a humilhação que sentem por dentro. Pois é. Então, veja bem, o medo constante de serem expostos e envergonhados e essa obsessão com a imagem pública que eles têm revelam a fragilidade emocional dos narcisistas. Isso é uma das maiores fraquezas deles. Pelo fato deles investirem uma quantidade imensa de energia pra manter uma fachada impecável, perfeita, escondendo as suas imperfeições, inseguranças, por trás de uma imagem idealizada, perseguindo essa obsessão por parecerem superiores, isso os torna reféns de sua própria ilusão. E a qualquer sinal de que essa imagem pode ser desmascarada, eles entram em pânico, em desespero, reagindo com explosões de raivas e ataques. Esse esforço contínuo pra evitar a vergonha os impede de serem autênticos, sacrifica suas relações mais próximas, usando as pessoas como troféus pra poder manter essa ilusão. E no fim, a necessidade de proteger essa imagem impecável apenas revela o quão frágeis, superficiais e inseguros eles realmente são. Tá certo? E em último lugar, o número 5, toda a sua personalidade é baseada em dependência. Veja bem, o padrão de comportamento de um narcisista é baseado no vício, na dependência, pois eles são dependentes das emoções que experimentam ao interagirem com outras pessoas ou quando eles compram bens materiais. Pois é, tudo gira em torno de obter esse suprimento, que pode vir, aliás, de várias maneiras. Alguns são viciados em sexo, outros são viciados em dinheiro, enquanto outros são viciados em drogas, álcools ou outras substâncias. A vida deles depende de algo externo sempre. Uma substância, um objeto ou até uma outra pessoa. Ou seja, depende inteiramente de algo diferente do seu eu genuíno, os tornando, paradoxalmente, mais codependentes do que os próprios codependentes. Os narcisistas temem, na verdade, ficar sozinhos consigo mesmos. Eles não conseguem lidar com isso. É por isso que eles precisam se manter constantemente distraídos. Eles não possuem controle emocional. E por isso ele depende de coisas, de pessoas, de produtos, para poder regular as suas emoções e se sentirem melhor. Então, embora pareçam confiantes e fingam ter tudo sob seu controle ali, na verdade, a sua vida é marcada pela falta de controle de si mesmos. Os episódios de Harry e os ataques emocionais revelam exatamente isso. Você está entendendo? Esses comportamentos mostram que os narcisistas não sabem lidar com as suas emoções. E que por isso nós estamos lidando basicamente com uma criança presa num corpo de adulto. Pois é. A maior parte de suas vidas é dedicada à busca incensante por coisas e à repetição de um padrão vicioso. Saltam de uma substância para outra, de uma pessoa para outra, ou de um objeto para um outro, sempre em busca da próxima fonte de satisfação. Entende? Então, como se vê, a dependência emocional e material é uma das fraquezas mais profundas e evidentes dos narcisistas, expondo a sua vulnerabilidade. Embora eles tentem parecer autossuficientes e no controle, a realidade é que suas vidas estão sempre atreladas a algo ou a alguém que os faz sentir momentaneamente melhor. Eles são emocionalmente instáveis, frágeis, precisando de constantes fontes externas para regular as suas emoções e preencher o vazio interno que não conseguem preencher sozinhos. Isso mostra como eles se tornam reféns de suas próprias necessidades, como uma criança precisa em um ciclo interminável ali de busca por satisfação imediata, sabe? Então, no fundo, o que eles mais temem também, que é ficarem sozinhos e expostos a si mesmos, é o que os mantém presos em uma dependência constante, tornando impossível para eles alcançarem uma verdadeira independência emocional. Tá certo, gente boa? Olha, eu vou ficando por aqui. Se você deseja um conteúdo mais aprofundado sobre narcisismo, você pode acessar a nossa playlist gratuitamente aqui nesse canal, intitulado assim, Narcisismo, o mínimo que você precisa saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conferir. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa temática do narcisismo, você pode adquirir esse nosso livro aqui. Também vou deixar o link aqui para que você possa adquirir, caso você queira, tá bom? Deus te abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho